Esta foto de Star Wars e a Vingança dos Sith foi diretamente baseada em uma pintura de 1847, chamada O Anjo Caído, de Alexandre Cabanel. Filmes imitam pinturas o tempo todo. Por quê? Por que o cinema substituiu a pintura como a forma de arte definitiva do século XXI? Existem muitos outros exemplos disso. Às vezes faz sentido óbvio. Em Frida, de 2002, sobre a lendária artista mexicana Frida Kahlo, vários planos do filme fazem referência direta às suas pinturas. Como o autorretrato de Frida com o marido, o pintor Diego Rivera. Mas, às vezes é menos óbvio porque um diretor referenciou ou imitou essencialmente uma pintura. Em Shooter Island, de 2010, Martin Scorsese faz seus protagonistas se abraçarem de uma forma que lembra diretamente o beijo, pintado por Gustav Klein em 1908. Outro exemplo, menos direto, é como Terence Malick se baseou na arte de Andrew Witt para seu filme de 1978, Days of Heaven. Não vemos tanto uma imitação direta quanto a evocação do mundo artístico de Witt e sua atmosfera e motivos, de campos, paisagens aéreas e figuras solitárias. Os exemplos continuam, e mais por quê? É apenas um truque, ou é um pastiche, ou mesmo algum tipo de surpresa semi-oculta. Isso pode ser o caso, de vez em quando, mas na maioria das vezes os diretores têm um bom motivo para recorrer à arte, do cinema e a pintura têm muito em comum. Talvez o exemplo mais direto disso seja quando se trata do poder imaginativo da arte. Não é à toa que Guilhermo Del Toro, o diretor de O Labirinto do Fauno, se inspirou em uma pintura de Francesco Goya chamada Saturno Devorando Seu Filho, de 1823. É assustador. O mesmo vale para John Martin. Ele foi um pintor romântico do século XIX cujas vastas paisagens, cidades fantásticas e cenas de catástrofes naturais, todas extraídas da Bíblia, inspiraram diretores como Cecil B. de Mille, George Lucas e Peter Jackson. Stanley Kubrick recriou uma famosa pintura de Vincent van Gogh chamada Prisoner's Round, que foi baseada em uma gravura de Gustave Doré, em A Clockwork Loorand. Os artistas usam sua imaginação há séculos, então por que não pegar emprestado deles? Mas, há mais nisso. Muitos elementos técnicos da pintura se aplicam diretamente à produção de filmes. Pegue a composição, que é onde e como cada elemento de uma imagem é posicionado em relação a todos os outros. Por que cada coisa está onde está e por que tem esse tamanho, forma e cor? A composição é uma arte muito sutil. E aqueles que o dominam são capazes de criar imagens que, por algum motivo, nos compelem absolutamente ou nós simplesmente não podemos esquecê-los. Algo sobre o beijo de Gustave Klin cativou a imaginação popular por mais de um século. Ofélia, de John Everett Melais, de 1853, é outro exemplo. Algo sobre a combinação de cores, imagens e composição, da expressão de Ofélia, seu vestido flutuando na água. Foi recriado e referenciado no cinema uma e outra vez. Nighthawks, de Edward Hopper, de 1942. Há apenas aspas algo sobre essa pintura. Ridley Scott o usou como inspiração atmosférica para o design de produção de Blade Runner e, em 1997, Wynn Wenders reconstruiu a pintura diretamente como um cenário para um de seus filmes. Veja a famosa criação de Adão de Michelangelo, do teto da Capela Sistina, pintada em 1512. O posicionamento de Adão em relação a Deus, seus braços estendidos, a mistura de espaço vazio e espaço ativo, o equilíbrio de cor e movimento, e simplesmente funciona. É esse mesmo domínio da composição que torna certas tomadas do cinema tão lendárias. Os sóis gêmeos, a casa à esquerda, um jovem olhando para longe é provavelmente a foto mais icônica de Guerra nas Estrelas, porque é uma obra-prima da composição pictórica. E também usa um motivo amado por pintores por séculos, e agora tão frequente no cinema, o Hulk em figur. Uma pessoa vista por trás, examinando a paisagem à sua frente. Mais famoso em Caspar David Friedrichs Wandererabove e The Sea of Fog, de 1818. E assim como os pintores traçam seu trabalho ao longo de linhas e segmentos muito deliberados, para guiar nossos olhos e criar imagens equilibradas, os cineastas também equilibrados. Suas tomadas. Garantir que o foco de uma imagem não esteja centralizado ou dividi-la em terços são dois exemplos óbvios. O uso de claro-escuro por Caravaggio, forte contraste de claro e escuro, é uma técnica disponível para os cineastas e frequentemente usada por eles. Suas cenas meio obscuras e meio iluminadas, misturando espessa penumbra com pontos claros, nos são familiares pela linguagem do cinema. Algumas das conexões entre cinema e pintura são ainda mais surpreendentes. No século XV, no início do Renascimento Italiano, os pintores aprendiam a criar uma ilusão efetiva da realidade. Tentando transformar o bidimensional em tridimensional. E isso é, aspas, exatamente o que a CGI vem tentando fazer há 30 anos. Uma comparação direta é como os artistas renascentistas estudaram a anatomia humana, e como esqueletos e músculos interagem, a fim de criar figuras mais realistas. Considere os esboços anatômicos de Leonardo. Isso também vale para artistas CGI, que projetam e simulam sistemas esqueléticos e musculares para criar figuras realistas, sejam elas humanas, ou não. Leonardo e seus contemporâneos fizeram a mesma coisa, desenhando esqueletos e músculos sob suas figuras. O que torna a Mona Lisa tão brilhante, por mais estranho que pareça, é a mesma coisa que tornou Gollum tão popular. Eles são, até certo ponto, conquistas técnicas marcantes exatamente da mesma natureza. A ilusão gráfica da realidade. Os exemplos aqui continuam, e continuam. E a simulação de água, ou fumaça, ou fogo, ou pano, ou iluminação. Tudo isso é crucial para ilusões efetivas da realidade, e pintores renascentistas e artistas CGI enfrentaram o desafio. Meios diferentes, mesmos princípios. Existem outras semelhanças, relacionadas não tanto à técnica quanto à posição que os cineastas agora ocupam na sociedade. Antigamente, as pessoas faziam fila para ver as últimas pinturas de pintores famosos. O Coração dos Andes, pintado por Frederic Edwin Schorch em 1859, foi uma sensação pública. E assim, como milhares de pessoas faziam fila para ver as últimas exposições de novas pinturas, agora eles lotam os cinemas para ver os últimos lançamentos de mestres de sucesso de bilheteria, autores de arte e tudo mais. Cada época tem sua forma de arte definitiva. E talvez o cinema seja a forma de arte definitiva dos séculos XX e XXI. E talvez, como falamos de Van Eyck, Rafael, Tiziano, Caravaggio ou Turner, um dia as pessoas falem de Tarkovsky, Kurosawa, Kubrick, e assim por diante, da mesma maneira. D. Cultural Tutor D. Cultural Tutor